Música Vivemos hoje no Brasil uma situação de emergência hídrica na bacia do rio Paraná, devido a falta de chuva. Então nós estamos vivendo a maior seca dos últimos 91 anos no país. Isso traz uma série de consequências para a pecuária, porque não existe pecuária sem oferta de água em quantidade e com qualidade. Então devemos ser preventivos, porque esses eventos tendem a ser infelizmente mais comuns. Se nós considerarmos os cenários das mudanças climáticas, esses cenários mostram que secas mais intensas irão ocorrer, como na época da chuva também enchentes mais intensas irão ocorrer. Então temos que ser preventivos a essas situações e trazer boas práticas hídricas para o sistema de produção leiteiro, para que nós conseguimos passar por eventos como esse com maior conforto hídrico. Existem várias boas práticas hídricas que nós podemos utilizar no sistema de produção leiteiro. Uma das mais fundamentais é a nutrição. Correta nutrição, bem balanceada, bem formulada, significa um consumo ajustado de água dos animais no bebedouro. Então, pensando em uma pastagem de qualidade, o teor de proteína, de sal da dieta, muito bem formulado, isso vai refletir em que o animal beba no bebedouro somente o que ele necessita. Outro ponto de consumo de água no sistema leiteiro é a sala de ordenha, onde nós lavamos equipamentos e piso para retirada de esterco ou lavagem do sistema de ordenha. E aí nós demandamos muita água. Então, a prática do uso da água nesse sistema, como fazer a raspagem antes da limpeza, fazer a limpeza com água sob pressão. Tudo isso significa economia de água na sala de ordenha. A sala de ordenha, depois da lavagem, vai gerar o chamado efluente. Pode ser reutilizado porque ele tem um poder fertilizante e também uma fonte de água. Dois elementos fundamentais para qualquer cultura vegetal. E, por fim, uma tecnologia também que pode ser pensada nesses momentos é a captação da água da chuva e o armazenamento dela em cisternas. Isso é uma prática simples, viável e que nós ganhamos uma fonte alternativa de água na propriedade. Ou seja, além das fontes que já existem, uma nova fonte de água que o produtor pode utilizar para passar por esses momentos de seca. Música Música Música